Tá fazendo um ano e meio o amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou, ficou Pra machucar meu coração Tá fazendo um ano e meio o amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou, ficou Pra machucar meu coração Quem sabe não foi bem melhor assim? Melhor pra você e melhor pra mim A vida é uma escola Que a gente precisa aprender A ciência de viver pra não sofrer A vida é uma escola Que a gente precisa ter uma escola Amém. 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 Amém.